Olá amigos do YouTube, eu sou o Renato Galo, fabricante de blocos e artefatos de concreto. E nesse vídeo eu vou te mostrar como você tem que fazer para organizar o teu pátio, a tua fábrica aí, tá? E vou te dar uma dica muito importante no final do vídeo, então acompanha esse vídeo, se inscreva no canal e bora pro vídeo! Bom, muito bem, agora como vocês podem observar, eu fiz essas pilhas aqui, ó, tá vendo? São pilhas de blocos de 10, cada pilha dessa tem 150 blocos, tá ok? Cada carreirinha dessa tem 30 blocos, tá bom? Então olha só o espaço que você vai ter na tua fábrica, se você fizer essas carreirinhas, em vez de fazer uma pilha inteira muito grande, né, que aí, pra você vender vai ter que contar esses blocos, assim não, aí o cliente já chega e você sabe exatamente quanto tem cada pilha dessa daí pra vender o bloco. Então olha só, que legal, numa distância dessa daqui, aproximadamente uns 8 metros, você coloca mil blocos, 1050 blocos, tá ok? E pra você poder também organizar o teu pátio, já pensou? Você fabrica hoje, fabrica amanhã, fabrica depois de amanhã, aí começa a encher o pátio todo, você não tem espaço, ok? Então pra você conseguir organizar o espaço aqui, você tem que fazer aquelas pilhas ali, tá ok? Então eu vou te mostrar mais uma coisa interessante, venha comigo. Esse bloco aqui, ele tá com 3 pra 4 dias, tá ok? O que que eu poderia fazer aqui? Levantar eles, colocar colado um no outro, entendeu? Levantar assim, ó. Aí vai ter essa distância, aí essa carreira você puxa, puxa pra cá, tá vendo? Olha, beleza, daqui lá na frente, e assim a mesma coisa, pega esse, puxa pra cá. Olha o espaço que você vai ganhar. Se você fizer isso no meu pátio todo, entendeu? Aí você vai ter o espaço aqui pra colocar a mesma quantidade de bloco que você tinha no pátio todo aqui, beleza? Aí o que que você faz? Vai continuar molhando esse bloco durante 2, 3, 4 dias, pra você jogar água em cima dele assim, tá ok? E daqui é só empilhar ali. Liberou aquele ali, já coloca esse no mesmo lugar ali, beleza? Então, primeira dica que eu te dou é essa. Você organizar o teu pátio, tá? Aonde você tá colocando esses blocos. E você pode levantar os blocos, tá ok? Pra você ter mais espaço pra colocar mais blocos aqui, tá bom? Então vamos pra segunda dia. Um segundo ponto muito importante que eu quero te falar em relação como que você vai tirar esse bloco do pallet, pra você usar o pallet no outro dia. Vamos supor, você tem uma máquina manual e tem pouco pallet, mas você precisa desse pallet no outro dia pra fabricar a mesma quantidade que você fez. Então, esse cimento que eu tô usando é o CP2, tá? Não é o Ari CP5, é o CP2. O que que acontece? Ele vai levar uns 4, 5, 6 dias pra você poder vender esse bloco aqui. Mas pra tirar de um dia pro outro, você pode tirar, ok? Você vai fazer isso aqui, ó. Vai segurar o pallet. Não pega em cima, pega embaixo, ó. Tá vendo, ó, ó. Você tira, bate assim, ó. Segura o pallet. E, ó, você destrava. Beleza? Você vai fazer isso de fora a fora, ou de lá pra cá, ou daqui pra lá. Tanto faz. Uma coisa que eu quero te mostrar também, muito importante, que às vezes o teu bloco quebra embaixo. Exatamente, fica trincando embaixo, quebra embaixo. Eu vou te explicar. A minha máquina, ela prensa muito bem. Então, que ela vibra e prensa muito bem, tá? O que que acontece? Esse pallet aqui, já tem que passar, já teria que passar óleo queimado nele. Tá vendo aqui, ó? Começou a ficar cinza de massa, já é a hora de raspar ele com uma enxada, alguma coisa, e passar óleo queimado nele. Tá ok? Você tem que passar óleo queimado, porque na hora que você for tirar de um dia pro outro, ele não vai agarrar no pallet e não vai quebrar o bloco. Tá ok? Fica essa dica muito importante. Você que precisa do pallet no outro dia, você sempre, toda semana, de 15 em 15 dias, você passa o óleo queimado, tá? Esse óleo queimado aí, de oficina, motor de caminhão, de carro, mistura ali. Tá ok? E passa com um rolo de tinta mesmo, né? Coloca o cabo, espalha todos os pallets no chão e passa de uma vezada só. Tá? De 15 em 15, 20 em 20 dias. Tá ok? Que vai evitar agarrar o fundo do bloco aqui no pallet. Pra você não ter que fazer isso. Porque olha só, vou te explicar mais uma vez. Olha. Vem aqui. Se foi feito, esse aqui já tem, já vai pra três dias, né? O que que acontece? Se fosse de um dia pro outro, eu não poderia chegar aqui e puxar ele. Porque se ele tiver com o fundo agarrado lá, por falta de óleo queimado, na hora que você puxar, vai quebrar aqui embaixo, aqui você vai ter prejuízo. Então, o que que você vai fazer? Aperta assim, ó, o pé aqui no pallet e empurra ele pra frente. Ou você empurra esse daqui e faz isso, ó. Aí você descola os dois. Aí pega embaixo, tá ok? E tira ele do pallet, tá? Tirou do pallet, faz isso, ó. Pronto. Quase limpou o pallet. Depois você pega outro pallet e faz isso, ó. Raspa um no outro, ó. Beleza? Aí é só empilhando dessa altura. Pega com um carrinho, um carrinho de bloco e leva de novo pra pé da máquina. Beleza? Segundo ponto bem explicadinho. Vamos pro próximo. E essa terceira dica eu vou te mostrar agora algo muito importante que você tem que observar na tua fábrica. Olha só. Esse aqui, como eu disse, tá com três dias, tá? Aquele ali já vai pra quatro dias e eu tô molhando, tá? Ainda tem que continuar molhando. Eu vi que precisa molhar porque o cimento é CP2, não é arice CP5. Então você tem que molhar de três a quatro dias. Principalmente esse bloco de quinze vazado, tá? E aqui ele já tá pronto pra empilhar, tá ok? Já tá no esquema pra empilhar. Aí o que você vai fazer? Vai fazer aquelas pilhas lá, ó. Tá vendo? Ali tem duzentos. Você pode fazer colado ou pode dar um espaço pra você saber exatamente de quantos blocos você tem no teu pátio, tá? E algo interessante que é bom você deixar um bocado ali, ó. Um pouco ali na beirada do asfalto. Pra as pessoas verem. Se você tiver a tua fábrica por perto de uma rua, tá? Na beirada da rua. Então você deixa sempre um pouco ali aparente, né? Pra as pessoas verem o teu produto parar na tua fábrica e comprar. Beleza? Então, esse aqui já tá praticamente com uma semana, tá? Já pode empilhar, tá certo? Aí, daqui, desse jeito aqui é só empilhar daquela forma lá, ó. Tá beleza? Esse de quinze dá, cada pilha daquela ali dá cem blocos. O de dez dá cento e cinquenta blocos. São cinco fiadas de vinte blocos cada fiada daquela lá, tá bom? Aí vai dar os cem blocos. Cinco fiadas de vinte, cem bloquinhos. E fica muito bem organizado o teu pátio, tá? Você que tem dificuldade aí, fabrica muitos blocos por dia e não sabe como ter o espaço na tua fábrica. Então você faça isso que vai dar certinho, tá? Tanto empilhar dessa forma, quanto levantar o bloco daquela forma lá. Entendeu? Deixar ele levantar daquele jeito, depois de três, quatro dias, tá? Três dias. Você já pode levantar e molha ele em pé mesmo. Você vai ganhar esse espaço todo aqui pra colocar os blocos do dia que você trabalhou. E no outro dia, você faz a mesma coisa. Você tira, você tira do pallet como eu te expliquei no vídeo. Então não deixe de fazer isso, senão o teu bloco vai quebrar exatamente aqui embaixo, tá? Na hora que você puxar, ele quebra em cima e embaixo. Porque ele tá agarrado, entendeu? Aí se você fizer isso, você não vai ter pena. Beleza? Agora vamos pra dica principal. Bora lá ver. Uma coisa que eu quero te mostrar, vem comigo aqui. A minha máquina, pra você prestar atenção na minha máquina, ela tem um carrinho aqui. Ó, esse carrinho sai, tá? Ela tem um carrinho que eu vou puxar pra ali pra jogar a massa que tá aqui, ali dentro. Tem vídeos no meu canal aí que eu ensino como fazer esses blocos aqui, tá ok? Então preste atenção. Pó de pedra fica do lado ali. A bitoneira fica aqui. Do lado da máquina. Essa massa que você faz cai pertinho da máquina, tá? No meu caso, tá perto do carrinho aqui, aonde eu vou fazer o bloco ali. Se você tiver uma máquina que tem que jogar aquela que você puxa assim e a prensa cai, você tem que jogar daqui pra cá, aí essa bitoneira tem que ficar do lado de cá, tá ok? Aí joga a massa aqui perto, você joga aqui e faz o bloco, tá? É o mesmo sistema. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é a agilidade. Então, o esquema é esse. A minha máquina é diferente, ela é mais antiga. Mas olha, a massa já tá no carrinho, você vai levantar a prensa, entendeu? E vai puxar o carrinho, entendeu? A massa vai cair aqui, a prensa vai bater em cima, a máquina vai tá vibrando, e você levanta e o bloco sai pronto, ok? Aí você pega o bloco e coloca perto da máquina, tá beleza? Você coloca esse bloco perto da máquina pra você ter agilidade pra no outro dia você colocar no pátio, tá? Uma dica muito importante, não pegue direto da máquina e coloca num pátio. Se esse pátio estiver irregular e você tiver que levar no carrinho. Se você fizer isso, o que vai acontecer? Vai começar a trincar o bloco, tá? E esse bloco vai ficar fraco. Se você puxar da máquina com o carrinho direto pro pátio, deixa onde esse carrinho vai passar bem certinho. Porque se ele começar a vibrar, tá? Vai quebrar o bloco. Eu vou te mostrar uma coisa muito interessante nesse carrinho. Observe ali o pneu desse carrinho. Esse pneu aqui é tipo de pneu de tobaca, viu? O que que acontece? Ele é bom pra você levar o bloco no outro dia. Tem aquele pneu mais lisinho. E você não pode deixar a calibragem muito... Ele bem calibrado, muito cheio. Por quê? Porque ele vai vibrar o carrinho. Então imagina o bloco que estiver ali vibrando, ele vai abrir, ele vai trincar. Entendeu? Aí o bloco vai ficar fraco, viu? Na hora que você pegar o bloco, ele vai esfarelar em cima porque ele abriu. Entendeu? Mesmo que seja um rachado que quase que você não perceba. Mas isso acontece muito. Então, olha só. O pallet, você vai levar o pallet... Olha como é que ele vibra, ó. Tá vibrando. Olha lá, ó. Então isso vai fazer com que abra o bloco. Imagina você pegar esse bloco da máquina aqui e levar até lá. Ele vai rachar o bloco todinho. Agora, se você tiver um pátio certinho, niveladinho, com pneu liso, aquele outro tipo de pneu liso, aí você pega na máquina e leva pra lá. Beleza. Porque senão você vai ter muita perda, né? E aqui é muito difícil eu perder um bloco, tá? E se eu perder algum, se rachar ou acontecer alguma coisa, eu uso aqui em casa mesmo, né? Pra fazer a obra, tá? Então eu não tenho perda, tá? Se seguir essas dicas, você não vai ter perda, ok? Se você usar o carrinho, leva com jeito, não deixa vibrar. Tira um pouco da calibragem do pneu, tá ok? Pra ele não se mover. Porque se mover, vai abrir o bloco, beleza? Pra finalizar esse vídeo, olha só. Tá aqui a máquina, a bitoneira, tá ok? E essa máquina aqui, gente, eu passei o motor dela pra 110, tá? Você aí, talvez, na tua cidade, na região, e você não tem luz 220 ou trifásico, não tem problema. Se o motor for dois cavalos, esse motorzinho aqui é dois cavalos. Tanto da bitoneira quanto da máquina, tá? Ele vibra direitinho, ele vira os mancais aqui perfeito em 110, beleza? Então esse foi o vídeo, essa foi a dica, beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, tá? E até a próxima, tchau!